Antes de fazer um cateterismo cardíaco, eu tenho que te falar essas informações muito importantes. Se você está interessado nesse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. Muita gente tem medo do cateterismo cardíaco e eu entendo isso. É um exame invasivo, mas eu tenho que te explicar as diferenças de cada tipo de cateterismo e por que tem gente que tem esse medo de cateterismo cardíaco e tudo que eu vou falar para você deve ficar atento até o final. Primeiramente, o cateterismo cardíaco é um procedimento, como eu falei, invasivo. A partir de cateteres que vão pelas artérias da sua perna ou até mesmo pelas artérias do braço, você pode entender que um cateter será posicionado nas artérias coronárias e a partir disso injetará contraste no seu coração. Esse contraste irá visualizar as suas coronárias para saber se há graus de obstrução por placas calcificadas, placas de colesterol no seu coração. É por isso que às vezes o infarto acontece. Uma coisa que é um mito e eu quero desmistificar isso é as pessoas que morrem no cateterismo. Vocês têm que entender que o cateterismo existe, o cateterismo diagnóstico e o cateterismo de urgência. O cateterismo diagnóstico é aquele que o médico solicita no consultório, em uma consulta para avaliação. É o caso que você não está tendo um infarto. Nessas condições, você está indo em uma consulta, você está bem. É diferente do cateterismo de urgência, onde a pessoa é levada em vigência de uma oclusão da artéria coronária. Ou seja, o paciente está tendo um infarto. O infarto é quando o músculo cardíaco está em sofrimento pela falta de sangue, pela obstrução. Desse modo, aquela pessoa está correndo risco de vida. Diferente do cateterismo diagnóstico. O cateterismo diagnóstico é feito eletivamente. E como o próprio nome já diz, o cateterismo de urgência é feito numa situação ali do infarto, uma situação de risco de vida. São situações diferentes e não é o cateterismo que leva a pessoa, no cateterismo de urgência, a falecer. Muitas das vezes, na grande imensa maioria das vezes, é decorrente do infarto. Arritmias ventriculares, arritmias malignas, param o coração, fazem a fibrilação ventricular. Infelizmente, o paciente vai a óbito. No cateterismo diagnóstico, complicações podem ocorrer. As complicações são menores que 1%. São relacionadas com hematoma, a nefropatia, por contraste, que eu vou falar isso para vocês, principalmente em pacientes mais idosos e diabéticos. Então, tudo isso é avaliado e prevenível quando nós temos o caso eletivo, o caso que é feito de forma programada e agendada. No caso de urgência, muitas vezes o paciente vai sem jejum, o paciente vai totalmente despreparado numa condição de risco de vida, numa condição chamada vida ou morte. No cateterismo de urgência, o paciente tem que ser salvo a vida dele. Cada minuto que passa, as chances dele vai diminuindo. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca passo, doenças do coração, medicamentos e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e faça parte da nossa comunidade. Agora, se você quer conteúdo exclusivo, uma área só para você de vídeos relacionados a arritmias cardíacas, não deixe de se inscrever na área de membros. Lá nós temos um conteúdo exclusivo para você. E além disso, você vai ter respostas aos seus comentários e também vai assistir, antes de todo mundo, os vídeos regulares que eu posto aqui. Não deixe de associar-se e ter esses benefícios da área de membros do doutor Arritmia. O cateterismo cardíaco, ele pode ter complicações, sim. No caso do cateterismo cardíaco diagnóstico, aquele que é feito eletivamente, as complicações são mínimas. No caso do cateterismo de urgência, devido às condições clínicas do paciente estarem muito piores, podem ter um pouco mais chance de ter complicações relacionadas ao procedimento. Entretanto, a doença cardíaca que está naquele momento, geralmente o infarto agudo do miocárdio, é que tem as maiores chances de óbito. Esse paciente, infelizmente, ele evolui a óbito decorrente do infarto e não do cateterismo. O mito que a pessoa tem de foi para o cateterismo e não voltou, muitas das vezes é nessas situações que a pessoa está tendo um infarto. O infarto é uma obstrução daquela artéria e ela precisa ser corrigida o mais rápido possível. Uma coisa que eu quero falar para vocês é sobre a prevenção da nefropatia por contraste. Hoje, na grande maioria dos centros de hemodinâmica, onde faz o cateterismo, os contrastes já são preparados para que o rim não sofra tanto devido ao contraste. Mas alguns indivíduos, principalmente pacientes muito idosos e diabéticos, podem precisar de uma preparação antes do contraste. E outras pessoas também que são alérgicas a contraste, também são feitas essa preparação. É muito importante que você converse com o seu médico que está solicitando o cateterismo cardíaco. Nós temos várias indicações do cateterismo cardíaco e outros exames também que podem ajudar a prevenir e a diagnosticar as placas de colesterol. Eu vou deixar um link aqui no card para você de um vídeo que eu fiz falando sobre esse tema. Então, não deixe de assistir. O cateterismo cardíaco pode te salvar. O cateterismo cardíaco, ele salva vidas, com certeza. Tanto aquele que é feito na urgência, quanto aquele que é feito eletivamente de forma diagnóstica ambulatorial. Muitas vezes, o paciente tem uma lesão de 90%, ou seja, passando só 10% do sangue naquela coronária. E às vezes, ele não estava tendo tantos sintomas, pois muitas vezes ele estava em repouso, ele não faz atividades físicas que puxam mais o coração, fazem com que ele faça mais esforço para dar esses sintomas. Então, é preciso que se você tem história familiar positiva, já tem doença aterosclerótica nas carócidas, placa de colesterol em algum lugar do corpo, Se você é tabagista, se você tem história do seu irmão, do seu pai, do seu tio, ter infartado. Se você tem diabetes, tomem muito cuidado e façam regularmente as suas avaliações, os seus check-ups. A sua saúde é muito importante. Agora, gostaria de saber de você que está me assistindo. Você já fez algum cateterismo na vida? Você tem stent? Então, é muito importante a sua opinião. Comenta aqui para mim uma coisa que você achou estranha, uma coisa que não deu certo. Pode falar. Esse canal é aberto a vocês. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês a tirar esse mito. E também gostaria de ouvir a sua opinião e as suas perguntas aqui no comentário. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. E aí E aí E aí